Rodrigo aqui na frente Pergunta para o rosto, ele quer que deixe esse suporte aí em cima Qualquer momento Aqui no fio do Michael Ele não, mas não sei Acho que tira, tira sim Dá para descer pelo elevador mesmo Vou fazer o seguinte, Rodrigo concorda ou não Baixa durante a música Na hora que for terminar, sobe de volta um pouco antes Porque eu acho que ele vai falar da mala, certo? Isso aí, isso aí Só abaixa e não tira, entendeu? Depois sobe de volta antes de acabar a música Oh, oh, Shanti? Shanti, o pino É para estar escuro mesmo? Alguém me fala alguma coisa Eu acho que não, acho que era para estar o pino já Shanti, Shanti, pino Tenho certeza, né? Porque eu não tenho nem como soltar, não sei se é a posição que eu tenho A mala está aparecendo A hora de subir, você põe de volta Obrigado Bateria Um, dois, três, quatro Baixo Um, dois, três, quatro Teclado Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Aí só pedir, não sei se é Priscila ou você vai estar aí Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Um, dois, três, quatro E quando a gente for colocar o chapéu Um, dois, três, quatro Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode apagar o caixote lá atrás. Quem já viu o Michael entrar com a mala em Biridim?